Esse turu, turu, turu aqui dentro Que faz turu, turu quando você passa Meu olhar decora cada movimento Até teu sorriso me deixa sem graça Se eu pudesse te prender, dominar teus sentimentos Controlar teus passos, ler tua agenda Aprender pensamentos, mas meu frágil coração Acelera o batimento e faz turu, 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 turu Esse turu tatuado no meu peito Grude o turu, 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 não tem jeito Deixa tua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Nem estou dormindo mais, já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz que encontrei no teu sorriso Qualquer coisa entre nós vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós, isso vai nos deixar louco Esse turu tatuado no meu peito Grude o turu, 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 não tem jeito